O que me parece, Janaína, para concluir, é que pode ter uma narrativa ali de oposição de que o sistema, esse conjunto de lideranças, de vários poderes e tal, de certa forma, pode estar blindando o governo. O governo pode não estar entregando a sua própria responsabilidade, que é essa questão que está sendo colocada. O que é uma nuância em relação à tentativa de instalação de CPI do MST, por exemplo, é que os membros do movimento, dos sem terra, que estão invadindo propriedades alheias, eles não estão sendo responsabilizados e punidos. Nesse caso do 8 de janeiro, aqueles que invadiram, que depredaram patrimônio público, estão sendo responsabilizados e punidos. Mas quando a gente vê a responsabilização sobre omissão, está lá no Anderson Torres, que era ministro bolsonarista, quer dizer, não chegou no gabinete de segurança institucional do Gonçalves Dias, nomeado pelo Lula, nesse governo. Então, tem um discurso aí para a oposição usar nesse palanque. Sim, e essa equiparação entre a situação do MST e desses atos, ela é interessante, sobretudo no que concerne à incitação. Porque, por exemplo, hoje foram disponibilizados alguns dos votos, né, que já foram apresentados. Aí eu li dois votos do ministro Alexandre sobre duas situações, assim, de imputações diferentes. E tem, por exemplo, uma pessoa que a denúncia foi recebida com relação a ela e esta pessoa, o que você conseguiu provar? Que ela estava na frente do quartel e está sendo, vamos dizer assim, enquadrada, né, como incitação. Incitação. Um dos crimes, tá? Como é que uma pessoa que está na frente do quartel, ela é enquadrada como incitação, por exemplo, de golpe militar, incitação às Forças Armadas e alguém que, ao lado do Presidente da República, grava um vídeo, né, dizendo que as ocupações, as invasões acontecerão e elas seguem acontecendo, este alguém não tem nenhuma implicação, vamos dizer, jurídica ou jurídico penal, que é o caso. E eu entendo que essa pessoa que você falou que estava na frente lá foi no dia seguinte que já tinha acontecido, estava lá no dia 9 de janeiro. Sim, então assim, a argumentação, no caso dos atos do dia 8, que eu não estou esculpando os atos de maneira nenhuma, é uma argumentação muito extensiva em termos de responsabilidade, não estou nem falando dos líderes, estou falando até daquelas pessoas ali. O ministro utilizou o argumento de que são crimes multitudinários e por serem crimes multitudinários, todos respondem como coautores ou partícipes, seja por ação, seja por omissão, mas com relação ao que está acontecendo ao mesmo tempo, esse raciocínio não vem sendo aplicado. Eu nem estou advogando que se aplique o mesmo raciocínio automaticamente, mas que se reveja, essa responsabilização objetiva que está acontecendo no caso dos atos do dia 8. No que tange ao Ibanez, que foi afastado do cargo, Anderson Torres, que foi inclusive preso, eles num primeiro momento foram alcançados por omissão, por não terem cumprido os seus compromissos. Se é assim com relação a essas autoridades, é necessário olhar se houve algo equivalente com autoridades federais. E, por enquanto, não digo que essa investigação não esteja acontecendo ali de alguma forma sigilosa na Procuradoria-Geral da República, mas eu não vi nenhuma peça, nenhum documento formalizando uma investigação com relação às autoridades federais. Então, tem lógica, pelo menos para fazer essa apuração, os deputados e senadores quererem a instalação da CPMI, porque o Supremo está fazendo a sua apuração, concorda-se com ela ou não, com relação aos invasores, os que efetivamente participaram, os manifestantes que ficaram na frente dos quartéis, mesmo sem nenhuma prova de que tenham participado, porque o Supremo está entendendo que essas pessoas são incitadoras e são membros de associação criminosa, são dois crimes que estão sendo imputados, e estão buscando quem são os mentores e os financiadores. No caso ali dos ataques do MST, que eu tenho muita pena de quem está na ponta, porque às vezes é gente inocente sendo utilizada, os mentores estão claros e nada acontece.